Ai que calor tá fazendo hoje, com vontade de tomar alguma coisa gelada, acho que tem um sorvete, vou olhar, ai que bom, pinto e colé, que calor, vai tomar esse colé, é um ritmo, que picolé gostoso, muito bom, ai nesse calor, vai, 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 vamos brincar, ah não filha, tá muito calor, ah não, é o último picolé, é o último picolé, não vou te dar não, só tem esse, e não vou brincar também agora não, tá muito calor, Tive uma ideia, já sei que eu vou fazer, ah queria tanto picolé, só que meu pai não me deu, Olha aqui filha, acabou o picolé, era o último picolé, mas papai trouxe umas uvinhas bem gostosas e geladinhas para você, tá bom? Ah, mas eu não queria uva, eu queria picolé, eu acho que é essa varinha, varinha mágica, vou transformar com ela, Nossa, veio um picolé, essa varinha é ótima, Olha filha, onde você arrumou esse picolé de uva, só tinha um? Uéi! O que você fez? Será o que ela fez? Para conseguir esse picolé? Olha que quadro bonito, olha o ônibus filha, que bonitinho! Tchau filha! Tchau! Ué, onde ele foi? A minha varinha! Deixa eu ver isso que eu vou... Aça, será que essa varinha funciona? Eu acho que ela é mágica, porque eu só dei a uva e tinha essa varinha lá, será que ela funciona? Vamos ver se ela funciona? Será que ela funciona? Será que como que faz para funcionar esse negócio? Shazam, nanã, vambam, tinin, tin... Uou! Essa varinha é mágica mesmo! Ela transforma! Moranga em picolé, que legal! Mamã! Ai, que delícia! Nossa, hoje eu vou comer muitos picolé porque está tão caô! Ah mamãe! Hummm! Hummm! Ai, que delícia! Hummm! Muito boa essa varinha! Nunca mais! Eu vou sair de perto dessa varinha porque essa varinha é sensacional! Muito boa! Transforma... Frutas... Que delícia! Hummm! Que boa ideia! Pai, onde é minha varinha? Essa varinha? Oh, parada ali, pai! Oh! Devolve minha varinha! Devolve minha varinha! Ah, mas não tenho nada para fazer! O meu picolé! Por que adianta eu ter uma varinha ali? Marisa! Me devolve a varinha! Ah! Ah! A varinha é minha! É minha! Eu tenho... Você tem a varinha, mas eu tenho o... Pé de moleque! Por que a gente não faz tudo? Isso mesmo! Tudo o que é feito junto é bem melhor! Que tal transformarmos esse pé de moleque? Ei, qual é esse pé de moleque? Será que transforma? Será? Vamos fazer um teste? Vai! Eu seguro e você bate a varinha! Felipe... O que é de pé de moleque? Que legal! Ela funciona mesmo! É verdade! Vamos chupar? Será que é gostoso? Será que tem gosto de pé de moleque? Pode para ver! Hum! É! Deixa eu ver! Hum! 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 Legenda por Sônia Ruberti